A rua próximo do camper, entre a 27 e a 31 do setor central, lá no finalzinho existe um bocado de buraco e dificulta a passagem dos carros, vamos passar lá, tentar passar novamente o buraco, o buraco a encher da água, o outro aqui, o buraco a encher da água, o outro dois buracos aqui atrapalhando, olha o tamanho desse buraco, olha, aqui só dá para passar feito processão, olha, se arrastando com esse cobre no chão, olha, eita poxa, quer descer, amor? Você vai cair em outro? Lá na frente tem outro, quer que segure o celular? Aí tem um buracão, olha aí, acho que agora só tem mais dois, três, aí ó, e esse aí, é porque já botaram coisa dentro dele, olha o outro aí, olha o outro ali, olha esse aí muito grande, olha aqui, olha ali na frente, olha o outro aí, 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 olha o